Oi, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos... Tô trazendo um modelinho do Pirâmide. Vamos aprender a fazer esse modelinho. O que que eu vou usar nele? Eu vou usar basicamente pérola número 6, são os materiais, todo feito de pérola número 6, de duas cores. Vamos usar fio de nalho 0,40, isqueiro, alicate, tesoura e uma agulha. Agulha é o tamanho que vocês tiverem aí, agulha de mão, agulha pode ser número 6, número 7, o número que vocês tiverem aí, tá? O que que a gente vai fazer pra fazer esse modelinho? A gente vai pegar a pérola número 6, vamos começar com seis pérolas, vamos colocar na agulha seis pérolinhas número 6. Coloquei seis pérolinhas número 6 num fio de nalho 0,40, coloquei dois metros de fio na minha agulha, tá? Aí, no final aqui do fio, a gente segura e vamos dar três nozinhos pra segurar essas seis... Seis pérolinhas, ó. Vamos dar uns nozinhos aqui, tá? A gente colocou vocês e agora a gente vai dar nós. Um, dois, um tanto de nó pra gente sentir que ficou firme, tá, gente? Vamos dar uma puxadinha, vai ficar assim, ó. Aqui tá o nozinho, ó. Por enquanto, eu não vou colocar esse nó pra dentro da pérola, tá? Eu vou andar um pouquinho com a linha, com a agulha aqui, ó. Vou puxar um pouco. Vou andar umas duas pérolas. Vai ficar assim. Eu vou cortar esse meu excesso aqui. Depois, no final, a gente dá uma queimadinha na pontinha ali, tá? Fiozinho. O que a gente vai fazer agora? A gente tá com seis pérolinhas, né? Eu vou sempre trabalhar com seis pérolas ao total. Sempre vai ter seis, é uma florzinha de seis. Se eu tenho uma pérolinha aqui na linha, eu vou precisar de mais cinco, porque eu já tenho... Eu já tenho uma, eu preciso de cinco pra formar seis, né? Sempre vai ter seis. Então, eu vou botar cinco pérolas na minha agulha, tá? Vamos colocar cinco pérolas agora na agulha. Assim, gente, ó. Coloquei cinco pérolas. O que que acontece? A minha linha tá saindo ali, ó. Tá vendo ali? Vou botar aqui o chinelo pra ficar melhor. A minha linha tá saindo ali, ela vai entrar ao contrário. Vai ficar assim, ó. Vai ficando assim, tá? Eu vou fazer um processo assim, ó, de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou precisar de sete florzinhas dessas com seis pérolinhas. E aí, então, eu vou andar mais um pouquinho. É bem fácil, gente. Vou chegar nessa aqui. Ó, vou trabalhando assim, tá? Quando eu chegar nessas aqui do meio, sempre do meinho, eu vou colocar mais cinco pérolas. Vamos de novo. Mais cinco pérolas na agulha. Ó, botei cinco pérolas na agulha. Eu tô saindo ali, eu vou entrar ao contrário. Eu vou fazer... Aí, eu dou uma puxadinha, ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou andar até essa aqui, ó. Pra mim, fazer mais uma florzinha, né? Vou andando. Ó, eu paro nela. Vai ficar assim. Vou colocar mais cinco pérolas na minha linha. Ó, coloquei mais cinco pérolas na minha agulha, na minha linha. Eu tô saindo ali, eu vou entrar aqui, ó. Eu vou fazer esse processo, gente, repetitivo. Agora, eu vou andar até chegar aqui. Lembram? Ó, eu vou fazer esse processinho aqui até chegar sete. Quando eu tiver... Ó, tô aqui. Quando eu tiver com sete florzinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, eu volto com vocês, tá? É o mesmo processo que a gente fez até agora. Quando chegar a sete, eu volto com vocês. Ó, gente, aqui, ó. Tem sete já. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Quando nós chegarmos a sete, que vai ser esse aqui, ó. Esse trabalho aqui, ó. O que que a gente vai fazer daqui pra cá? A gente só vai diminuindo até chegar a uma aqui, ó. O processo é bem fácil. Vou mostrar pra vocês, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente tá ali, ó. Tanto faz se a linha tiver acabado pra esse lado, a minha, ou a de vocês pra aquele lado de lá. O processo é o mesmo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar nessas duas aqui, ó. Vou passar nas duas da primeira florzinha. E vou pegar a próxima florzinha também. Vou pegar a primeira pérola da próxima florzinha também. Ó. Tão vendo? Eu peguei as duas aqui e peguei a primeira pétala da outra florzinha. Vamos chamar de pétala pra ficar melhor. Essa primeira perolinha aqui, uma pétalazinha, eu peguei ela. Essa perolinha da segunda flor, eu peguei ela também. Então, depois de passar um, dois, três, três perolinhas, eu vou colocar quatro pérolas na minha agulha. Todo comecinho da traminha vai ser quatro pérolas. Sempre no começo, tá? Só o começo. Vamos colocar, então, quatro pérolas na agulha. Coloquei quatro pétalas. Conforme eu for fazendo, vocês vão entender que é super fácil, gente. Não é complicado, não. Ó, com quatro pérolas aqui na minha agulha. A minha agulha tá saindo aqui, né? Eu vou entrar aqui na segunda perolinha, ó. Entro na primeira, entro na de volta e puxo a minha agulha. Ó, vai ficar assim, tá? Já fiz outra florzinha, né? Lembra que eu falei que é só no começo que vai ser quatro pérolas? Agora, eu vou andar mais duas pérolas. Uma pérola, duas pérolas. Agora, eu vou sempre andar duas pérolas pra frente, depois que eu fizer a primeira flor. Então, eu tô na terceira florzinha aqui, ó. Usei a primeira pétala da terceira florzinha. Eu vou sempre ter seis. Lembra que a gente combinou que vamos ter sempre seis pérolas? Aqui eu tenho uma, duas, três, tá? Eu preciso de quantas? Mais três, né? Pra formar seis. Então, vamos colocar na nossa agulha mais três pérolas. Ó, gente, colocamos mais três pérolas, né? A minha linha tá saindo ali, ó. Eu vou entrar nessa aqui de cima. Entro nela. Puxo. Ó, já formei outra florzinha. Eu vou andar mais essas duas aqui, ó. Uma, duas. Vamos andando assim pra vocês entenderem. Não vou fazer direto. Ó, entrei nas duas da florzinha e fechei a florzinha, né? Agora, eu vou entrar mais uma. Mais duas. Tão vendo aqui? De novo, eu tenho uma, duas, três. Eu preciso de mais três pérolas. Então, a gente vai fechar toda a guerreirinha agora, sempre com três pérolas. Colocamos três pérolas na agulha de novo. Tá aqui, gente. Coloquei mais três pérolas. Tá saindo aqui. Eu vou entrar na outra florzinha ali, ó. Entro ali. Puxo. Ó. Fecho a minha florzinha aqui. Aqui eu fechei a minha florzinha, ó. Outra florzinha, pronta. Então, eu vou entrar na primeira, na segunda. Eu vou entrar na segunda da outra flor, ó. Passo na primeira, entro na segunda da florzinha. Não é difícil. Ó. Temos três. Vamos fazer mais três florzinhas. Vamos colocar mais três pérolinhas na agulha. Colocamos mais três pérolinhas. Coloquei três pérolinhas. Agora, eu vou entrar aqui na florzinha de cima. Então, esse processo vai até o final, gente. Até o final, a gente vai fazer assim, ó. Aqui, fechei a florzinha, ó. Lembram? Fechei a florzinha. Na primeira da outra florzinha, eu vou entrar na segunda florzinha. Coloco mais três pérolas. Coloquei mais três pérolas, entro na flor de cima. Assim. Fechei a florzinha. Vou fechá-la aqui agora, ó. Pra ela ficar bem firme. Esse processo, a gente só vai diminuir daqui pra frente, tá? Ó. Tá prontinha. Primeira pétalazinha. Segunda, eu vou entrar na segunda pérolinha. Da outra flor. Ó. Agora, eu vou colocar mais três pérolas e vou fechar esse ciclo aqui. Já mostro pra vocês. Ó, gente. Coloquei três pérolinhas. Vou subir aqui na florzinha de cima. Que nem a gente já tá fazendo, né? Ó. Fechei ela. Agora, eu entro na... Opa. Entro aqui na primeira. Vamos fechar essa flor. Eu digo florzinha, porque é uma florzinha, né? Ó. Tão vendo? Aí, agora, eu entro na primeira. Entro nessa aqui. Olha o que que eu tô fazendo. Deixei assim, ó. Tá pronto esse pedaço aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tô assim e eu vou virar assim pra mim, ó. Olha como é que ficou. Tá? Olha o que que nós estamos fazendo. Vou lembrar de novo. Nós estamos fazendo essa parte aqui, ó. Tá? Nossa tendência agora é só diminuir. Então, eu tô com a minha agulha aqui. Lembra que eu ando sempre três, ó. Uma, duas, três. Comecinho, eu vou andar três pérolas com a minha agulha. E sempre no começo eu vou colocar quatro pérolas, né? Sempre só no começo. Depois vai ser três. Vamos colocar quatro pérolinhas. Esse comecinho eu vou fazer ainda com vocês, tá? Vamos colocar quatro pérolas na nossa agulha. Ó. Coloquei quatro pérolas na agulha. Como eu preciso ter seis pérolas, eu vou entrar aqui nessas duas. Porque eu preciso de seis. Aí, eu vou ficar com seis. Já fechei ali, ó. Né? Então, eu vou andar aqui. Uma, duas. Na segunda pérolinha, eu faço de novo. Como é só no começo que é quatro pérolas, agora eu vou precisar de três. Porque eu já tenho três aqui, ó. Uma, duas, três. Então, com mais três pérolas, eu vou fechar a minha florzinha, tá? Colocamos mais três pérolas na nossa agulha. Colocamos três pérolas na nossa agulha. E entramos aqui na florzinha de cima, pra fechar a nossa outra flor. Gente, esse é o método que eu faço. Se vocês acharam uma forma mais fácil, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? Ó, aqui eu vou fechar a minha flor. Aí, eu vou entrar na segunda, lembram? Só na primeira aqui que eu vou entrar na terceira. E vou colocar quatro pérolas. Depois, eu sempre vou entrar na segunda pérola. Primeira pérola, segunda pérola. E vou colocar três. Sempre. De novo. Colocamos três pérolas. Colocamos três pérolas. Entramos na florzinha de cima, pra não fechar a nossa flor. Fechou. Vou fechar ela todinha, ó. Tá prontinha. Passa a primeira, passa a segunda e entro na segunda pérola. De novo, mais três pérolas. Fechamos a flor e vamos até o final aqui, tá? No final, eu volto com vocês. Ó, gente. Tá assim, ó. Agora, acabei ali, né? Eu vou entrar aqui nessa aqui, ó. Eu fechei essa partezinha. Ó, ficou assim. Agora, eu vou virar. Lembra que a gente vira? E vou começar o outro ladinho. Aí, agora, eu entraria. Lembra que a gente entra na primeira, entra na segunda. E na terceira, a gente fica. Todo comecinho é assim. É na terceira e colocamos quatro pérolas. Sempre no começo. Aí, vamos colocar quatro pérolas. As pérolinhas estão vindo grudadas, ó. Um, dois. Opa, três, quatro. E aí, a gente... Uma, duas, três. Aí, a gente vai entrar sempre na segunda aqui, ó. Pra poder deixar aquela pontinha ali do nosso trabalho. Pra ficando assim. Eu poderia, se eu quisesse, entrar nessa aqui agora e fazer por aqui. Mas, eu sempre prefiro fazer por aqui, que eu acho mais fácil, ó. Eu passo a primeira, passo a segunda. E faço assim. Então, três pérolinhas eu tenho. Eu preciso de mais três aqui. Então, só quatro vai ser no comecinho. Eu vou fazer até chegar... Quando eu for chegar quase no final aqui. Porque o processo vai ser agora sempre esse processo repetitivo, gente. Não é difícil. Eu vou voltar com vocês. Mas, o que que eu quero explicar aqui, ó. Pra resumir. O comecinho sempre vai ser quatro pérolas. Comecinho da nossa traminha aqui. E sempre vai entrar na primeira. Na segunda, vai entrar sempre na terceira pérola, colocando quatro pérolas. E depois que a gente colocar as quatro, a gente sempre vai entrar na segunda, colocando três pérolas até o final. Tá? Quando eu tiver mais no finalzinho da trama, eu vou voltar com vocês, que o processo vai ser repetitivo, tá, gente? Ó, gente. Acabei aquela carreirinha ali. Agora, eu virei, que nem eu tinha acabado aqui, ó. Eu virei assim e vou começar de novo a minha outra carreira. O que que acontece, ó? Eu vou deixar a primeira, segunda, terceira, eu entro na terceira. Lembram? Comecinho sempre assim. E aqui, eu colocaria as quatro pérolas e vou fechar ali, tá? Vou fazer mais uma carreirinha aqui. Gente, antes de eu ir adiante, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Como eu não coloquei dois metros de linha, porque como eu tô gravando e dois metros ficaria muito grande pra ficar puxando, a minha linha, ela acabou antes, ó. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma emenda que eu ensino a fazer, eu vou deixar no i aí, no card, aí em cima. Se você clicar no i aqui, você vai ver como eu faço a emenda quando a linha acaba no meio do trabalho, tá? Mas, o que que acontece? Você vai ver esse card aí no i só depois que você ver esse vídeo, tá? Não precisa clicar agora ali. Depois que acabar o vídeo, se você quiser ir lá ver como eu faço a emenda no meio do trabalho, vocês clicam ali, tá? Ó, meninos e meninas, aqui, ó. Eu cheguei a duas florzinhas, tá? Dá assim pra enxergar melhor. Eu cheguei a duas florzinhas, aí eu vou andar essa aqui, que nem eu falei pra vocês, ó. Sempre vão pensar em florzinhas, tá? Que aí fica fácil de fazer a trama. Aí tá assim, ó. Eu vou virar assim, lembram? E vou entrar na primeira, na segunda, na terceira. Lembram? Comecinho sempre assim? Um, dois, três. E sempre vai ter seis flores, seis pétalas, né? Que são as pétalas aqui, no caso, são as pérolas. Então, eu vou colocar, eu tenho, eu esqueço essa primeira. Eu tenho uma, duas, eu vou precisar de quatro. De novo, comecinho sempre com quatro. Vou colocar quatro pérolinhas aqui na minha agulha. Ó, gente, coloquei quatro pérolinhas na minha agulha. Primeira, segunda, eu vou entrar aqui na segunda, pra me fechar minha florzinha, ó. Fechei a florzinha. Agora, eu acabei aqui, ó. Tá prontinha a minha pirâmide, né? O que que acontece? Se eu tiver linha ainda, eu vou andar um pouco nas pérolas pra reforçar, pra não deixar frouxo, né? Vou andar, ó. Depois que eu andar um pouco, eu já começo a colocar o miolinho. Se eu tiver linha. Se vocês não tiver linha, vocês andam mais um pouquinho, dão um nozinho e entram dentro de alguma pérola com esse nó. Eu, como eu tenho um pouquinho de linha, eu vou colocar minhas pérolinhas no meio, já vou fazer o meu miolinho, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, o que que acontece. Eu vou virar assim pra mim, ó. Como eu tô ali em cima, camelinho, o miolinho a gente pode colocar de qualquer jeito que a gente quiser. Que vocês acharem melhor. Só que vai ser atravessado. Eu tô saindo ali, eu preciso entrar ao contrário, ó. Eu entro aqui. Puxo. Coloco o meu miolo. Tão vendo? Aí, eu viro pra mim e faço do jeito que eu achar melhor. O importante é colocar o miolinho. O miolinho é... Vocês vão colocar do jeito que vocês acharem mais fácil. Ó, eu vou andar um pouquinho. Aí, eu tô aqui e vou colocar o outro miolo. Eu gosto de colocar o miolo quando eu... Eu gosto de costurar no chinelo a traminha pra depois colocar o miolo. Que eu acho que a traminha fica mais firme e costurada no chinelo. Mas, aqui, eu tô fazendo direto. O que vocês acharem melhor. Ó, eu tô saindo de lá com a minha linha. Eu vou ao contrário. Lá pro outro lado, né? Pra cruzar. Ó. Assim, eu vou fazer todinha até chegar... Vou fechando os buraquinhos do miolinho. Aí, agora, eu vou andando aqui, ó. Tô aqui. Coloco outra pérola. Aqui é a... Como é que eu vou falar pra... Ó, tô lá. Vou sair aqui. Aqui, não importa o jeito que entrar ou sair. O importante é a perolinha ficar no miolinho ali, ó. Eu posso fazer todo esse. Aí, daqui, eu volto pra esse e vou colocando esse miolinho, ó. Mas, se vocês já quiserem costurar no chinelo antes de colocar o miolinho... Aí, vocês acabariam aqui. Costuram ela no chinelo. E depois, colocariam o miolo. Mas, o que que acontece? Aqui, ó. Quando for costurar no chinelo, vocês podem fazer essa beirada aqui já agora. Aí, acabou a traminha aqui, né? Antes de colocar o miolinho, já começa a fazer essa beiradinha aqui, ó. Dos dois lados. Eu faço assim, olha. Eu vou mostrar como eu faço pra vocês, tá? Eu costuro ela no chinelo, sem o miolo. Agora, eu costuraria ela no chinelo. Aí, aqui, na pontinha, vai ficar assim, ó. E aí, eu começo a fazer de novo aqui com as seis. Tenho uma pérola aqui, coloco mais cinco e fecho. Aí, costuro na tira e vou indo. Eu vou fazer o segundo vídeo. Eu vou fazer costurando no chinelo e fazendo essa partezinha aqui, tá, gente? Vou fazer essa parte. E a gente coloca o resto dos miolinhos pra ficar prontinho no próximo vídeo. Pode ser? Pro vídeo não ficar muito longo? Combinado? Então, tá. Se você tá gostando até agora, deixe seu like aí pra mim. Compartilha, se puder, também, se quiser. E se inscreva aí no canal e ative o sininho. Tem meninas que tão mandando mensagem pra mim que o sininho, ele... Que as notificações dos vídeos não tão indo. Realmente, eu tô quase um mês sem postar, porque eu tive uns problemas pessoais. Mas agora vai voltar os vídeos, gente. Mas, assim, ó. Tem muita gente que, mesmo assim, não tá recebendo a notificação do canal. O sininho aí, esse sininho embaixo aqui, escrever-se, Ele tem que ficar vibrando pra poder receber a notificação. Se não, não recebe. O YouTube não manda. Manda uma ou outra. Se você só se inscrever, o YouTube não manda. Tem que tocar no sininho pra receber todos os vídeos novos. Então, no segundo vídeo, a gente vai mostrar acabando de colocar os miolinhos e costurando aqui em volta da tira. Pode ser, gente? Então, até o próximo vídeo. Um beijão a todos. Oi, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer a segunda parte do... Desculpem. A segunda parte do chinelinho pirâmide? Gente, eu tive que fazer a segunda parte, porque fica muito longo os vídeos. Fica ruim de ir pro YouTube, tá? Vamos lá. A gente parou assim. A gente tava fazendo assim, vocês lembram? Ó, a gente tava colocando miolinho, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu não coloco o miolinho antes com a trama assim? Eu gosto de colocar depois que já tá no chinelo? Pois é. Então, eu vou fazer como eu gosto de fazer. Eu dei a ideia que vocês podiam fazer assim, né? Acabar a linha, acabar aqui, né? Se tivesse linha ainda, continuava colocando miolinho. Mas eu vou tirar, porque eu vou fazer como eu faço. Talvez seja mais fácil também pra vocês, né? Eu acabei aqui a minha trama, ó. O que que eu faço? Eu vou botar a minha agulha aqui, ó. Eu acabei a minha trama, eu vou andando com a minha agulha um pouquinho pelas pérolas. Ó, gente, eu andei com a minha agulha, eu tava com a minha linha aqui, eu andei até aqui, ó. Aqui eu decidi que eu vou dar o meu nozinho pra mim acabar o meu trabalho. Aqui eu vou dar, vou dar três nozinhos, tá? Ó, vou dar um, vou puxar. Vou dar dois. Opa. Puxei. Vou dar três. E depois dos três nozinhos, eu vou entrar pra dentro da perolinha pra esconder o nó, tá? Ó, dei três. E eu não vou entrar dentro dessa, porque depois eu vou costurar ela. Então, eu vou entrar na do meio aqui, que eu acho melhor, tá? Nunca entre nas pérolas da beirada, porque vai ficar duro pra entrar com a linha de novo ali. Então, eu vou entrar aqui nessa perna, puxo, vou puxar bem, ó, já entrou meu nozinho ali pra dentro, tá? Aí, depois, se eu quiser, eu dou mais uma andadinha, só pra garantir. E, opa, e corto o meu fio. Aqui eu já corto o meu fio. Pronto. Ficou prontinho. Agora, eu costuro no chinelo. Eu posso escolher qualquer ponta, porque são todas iguais, né? O que que eu faço aqui agora? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu costuro no chinelo. Coloco aqui. E vou costurar. Aí, eu vou colocar na minha linha de volta. Mais ou menos uns dois metros de fio de ná. Pode ser até um metro e meio, mas vai acabar antes a linha de vocês aí. Mas, coloquem dois metros pra se garantir. Vou colocar dois metros de fio de ná na minha agulha. Coloquei os dois metros de fio. Tenho um nozinho na ponta, queimei. E vamos colocar no meio da tira do chinelo. Vou entrar com a minha agulha de cima pra baixo. Com a ajuda do meu alicate. E vamos costurar a nossa traminha. O que que acontece? Eu vou colocar aqui, ó. Vou medir. Essas duas perolinhas, esse aqui vai ser meu centro, meu meio, tá? Então, gente. A gente tá lá embaixo, ó. A gente vai... Esse aqui vai ser nosso centro. Então, eu vou subir com a minha agulha. Primeiro, eu vou fazer assim, ó. Vou subir com a minha agulha aqui no comecinho, ó. Tá vendo ali? Tá. Tendo minha base desse centro aqui, ó. Eu vou entrar aqui na primeira, ó. Eu tô ali, eu vou segurar aqui. Vou deixar no centro, que nem eu falei. E vou descer pra baixo. Na distância da pérola, eu desço. Na distância da pérola. Eu desço e puxo. Ó, já ficou ali no meio. Aí, eu volto com a minha... Com a minha agulha pro meio da tira. Ó, volto de novo pro meio. Puxei. Entro na segunda aqui do lado... Do meu lado direito. Ficou assim. Vou fazer assim pra vocês verem. Aí, vai ficando assim, gente, ó. O que que acontece agora? Eu gosto... Tá assim, né? Eu gosto de tirar essas pontinhas do chinelo, ó. Com a tesoura. Porque ela é muito arredondada. Aí, eu tiro essas pontinhas. Corto bem rente. Quem não quiser tirar, não precisa tirar. Eu só gosto que ela fique mais retinha, tá? Fica mais bonito o trabalho. Nem dá pra notar, gente. Eu nem precisava ter falado pra vocês. Mas, eu gosto de tirar. Então, eu fiquei ali. Eu vou costurar esse lado primeiro, ó. Eu vou botar aqui a minha trama. Esquece esse outro lado. Eu vou costurar só um lado primeiro. Você escolhe um lado aí pra você costurar. E você vai costurar. Eu vou costurar só as pérolas de fora. Por que que eu não vou costurar do meio? No final do vídeo, eu vou explicar por que que eu não vou costurar essas pérolas do meio. Vou costurar só as do lado de fora. Veja o vídeo até o final que você vai ver. Ó. Tá ali. Eu vou descer a minha agulha. Lá pra baixo. Desci. Se preocupem no momento, só com essa parte aqui. Esquecem a outra parte. Eu tirei a tira, porque eu achei que fica melhor pra mostrar pra vocês. Então, eu desci ali. Eu vou subir aqui uma distânciazinha e vou entrar na próxima pérola. Ó. Subi ali. Pontos pequenos lá embaixo. Entro na outra pérola. Vamos costurar. Aí, eu tô nessa aqui, eu vou descer. Eu só vou costurar as pérolas da beirada. As pérolas do meio, não vou costurar. Eu já fiz trabalhos que eu costurei a do meio e tive problemas. Depois, eu conto o porquê pra vocês. Que eu decidi costurar só. Esse modelo, gente, eu já faço há muito tempo. Ó, enquanto eu vou conversando, o que eu vou fazendo? Vocês vão se atentando aos detalhes, tá? Esse modelinho eu já faço há muito tempo. Eu nunca vi na internet, assim, alguém ensinando. Mas, se alguém ensinou esse modelo, crédito a ela, tá? Desculpa, eu botei o nome, porque como eu acho que eu... Que é o modelo que eu tô fazendo, eu coloquei o nome do meu modelo, que é Pirâmide. Mas, se tiver na internet alguém que criou, se quiser deixar nos comentários, tudo bem. Crédito artesã, né? Ó, aí eu vou costurando aqui as beiradinhas, tá? Tô fazendo assim, vou descendo. O importante aqui é costurar as pérolas da beirada. Não puxa muito a linha pra não ficar errugado, né? Eu vou costurar até chegar essa aqui, ó, e já volto com vocês. Ó, gente, eu cheguei aqui, ó. O que que acontece agora? Agora, eu poderia começar a fazer a minha traminha aqui. Mas, como eu sou muito perfeccionista e eu não gosto de ter que arrumar chinelo de clientes depois... Eu gosto de dar garantia do meu trabalho. Eu vou voltar. Eu vou voltar com a minha agulha pra cá, ó. E vou costurar as pérolas que eu não costurei. Porque eu fui entrando nas segundas. Agora, eu vou entrar na outra que eu não costurei. Aí, eu vou entrando na que eu não costurei e vou descendo. Então, resumindo, as duas pérolas vão ser costuradas. As duas pérolas da ponta, todas as duas vão ser costuradas. Aí, eu volto, né, até chegar essa pontinha aqui. Só que aí, eu vou costurar aquelas que eu não costurei. Ó. Gente, então, a gente vai costurando, vai subindo e vai descendo, costurando essas que não foram costuradas. Até chegar lá na pontinha. Olha como é que fica embaixo. Fica bem pequenininho os pontos, mal dá pra ver, né? Quando eu chegar aqui na pontinha, eu volto, tá? Gente, assim, ó. Eu cheguei aqui na pontinha do chinelo, né? Eu cheguei aqui na pontinha, ó. Como eu falei. Aí, agora, a gente vai costurar o outro lado. Da mesma forma. Eu vou entrar nessa aqui, nessa segunda. E vou costurar o outro lado, que nem a gente costurou aquele outro ali da mesma forma. Só que agora, aqui, ó. Nosso chinelo, ele tá assim, ó. A gente vai ter que puxar, pra ficar parelhinho ali, o nosso piramidizinho, ó. Nosso triângulo, né? Então, a gente vai segurar, porque a gente vai costurar na ponta. Toda nossa costura vai ficar na ponta, assim, ó. A gente vai descer. Ó, vai subir. Desculpa, gente. Vai descer, vai subir. Vamos costurar as perolinhas só das pontas. A gente vai indo, assim, até chegar ao final lá. Quando chegar lá na última do final, eu costurando, eu vou voltar com vocês, tá? Ó, gente, eu cheguei costurando até aqui, ó, final. Que nem eu falei pra vocês. Agora, se vocês quiserem, vocês voltam, que nem eu falei, aqui, né? Mas nessa parte aqui, eu não vou voltar. Essa parte de fora, eu já reforcei bastante isso aqui, não preciso reforçar isso aqui, tá? Só se vocês quiserem. Aí, eu tô ali com a minha agulha, eu vou entrar nessa primeira aqui, ó. Essa primeira da... O que que acontece aqui agora? Aqui, eu vou começar o bordadinho da tira. Que eu falei pra vocês que eu ia fazer, lembram? Lembram? Aqui, eu vou bordar. Eu vou colocar. Eu preciso de seis na minha florzinha, né? Eu tenho uma. Eu vou colocar cinco perolinhas na minha agulha. Ó, coloquei cinco pérolas na minha linha aqui, ó. Cinco perolinhas. Vou entrar ao contrário. Vou puxar. Tem um nozinho ali, por isso que tá difícil o nozinho do começo, lembra? Ó, tá assim. Agora, neste caso aqui, prestem bem atenção, eu vou costurar só a do meio. Neste caso aqui. É uma exceção, gente. Aqui, eu costurei as beiradas, né? Aqui na parte da tira, as beiradas. E só aqui, eu vou costurar a do meio. Aqui, eu posso costurar a do meio. Lá, eu não posso. Eu vou explicar o motivo pra vocês. Ó, a minha florzinha tá assim. Se eu quiser aqui, eu posso fazer a costura invisível. Muita gente gosta de fazer a costura invisível. Eu não faço porque eu tenho fibromialgia e eu tenho muita dor nas mãos. Então, eu não faço. Mas, pra quem gosta, dá pra fazer. O que é a costura invisível? Eu tô aqui com a minha agulha, minha linha. Eu botaria onde acabou a pérola ali, ó. E pegaria o meu alicate. Faria uma forcinha assim e entraria onde sai, ó. Isso aqui é a costura invisível. Usa só a borracha do chinelo. Não passa pra baixo, tá? Ó, puxo. E volto na pérolinha. Isso aqui nada mais é a costura invisível. Ó, tá pronto. Podem fazer todo assim. Mas, como eu não posso fazer assim, eu vou fazer normal. Então, agora eu vou colocar. Tá? Eu tenho uma pérola, eu vou colocar mais cinco pra ficar seis. Vamos de novo. Mais seis, mais cinco perolinhas na minha agulha. Botei cinco pérolas na agulha. Eu tô saindo ali, eu vou entrar ao contrário, ó. Entro ao contrário. E puxo. Vai ficar assim. Ó, gente. Lembrando que eu tô costurando só as do meio, né? Eu vou lá na do meio pra costurar ela. Agora, eu vou fazer a costura normal que eu faço. Aí, eu tô assim, ó. Emparelho ali, onde tá acabando ali a minha linha. Eu vou entrar pra baixo. Eu vou fazer esse processo aqui. Ó, puxei. Subo com um pontinho pequeno pra cima. Coisas pra não machucar o pé, né, gente? Que linha grande lá embaixo machuca o pé. Entro ao contrário. Costurei de um ladinho ali, ó. O outro tá frouxo, eu preciso costurar o outro. Então, eu vou descer pra baixo. Lembrando que estamos costurando só a do meio. Ó, tá firme. Vou subir. Eu vou fazer esse processo até o final aqui da minha tira. Antes de acabar os risquinhos ali, eu paro, tá? Ó, gente. Cheguei aqui no final. Desculpa se tá dando algum barulho aí. Porque ligaram uma máquina aqui agora e tá dando barulho mesmo. Quando eu cheguei aqui no final, ó. Eu vou colocar o miolinho. Lembra que eu gosto de colocar o miolinho no final? Agora, é a parte mais fácil, gente. O trabalho da gente vai ser só colocar o miolinho. Ó, saiu dali a minha linha, eu vou colocar uma pérola. Ó, tá saindo ali, eu vou colocar a pérola assim e vou entrar ao contrário. Aqui é na frente, ó. Na primeira pérola da frente do meio. Essa parte da tira, o miolinho, ele é bem facilzinho de colocar, tá? Tem um nó ali e fica apertado. Ó, coloquei a miola. Aí, de novo, coloco uma pérola. Se eu conseguir pegar, né? Coloco uma pérola. Tô saindo lá, vou entrar ao contrário lá na outra do meio. Ó, e puxo. Vou fazer assim até o final. Aí, eu vou indo, coloco todos os miolinhos desse jeito até chegar aqui na ponta. Quando chegar aqui na ponta, eu coloco desse outro lado aqui e já começo a fazer minha tira aqui de volta, que nem nós fizemos aqui, tá? E aí, quando eu acabar aqui, ó, eu volto colocando os miolinhos de volta. E aí, no meio, é o mesmo processo. A minha linha vai tá aqui, eu vou colocando o miolinho, que nem a gente colocou naquela hora, sabe? No comecinho do vídeo. Então, depois que a gente colocar a miolinha em tudo, digamos que estamos aqui, eu vou fazer mais um pouquinho pra mostrar pra vocês. Não é difícil, aqui nós só vamos preencher as lacunas que ficou aqui na nossa florzinha, ó. Né? Fica a coisa mais linda, gente. Eu fiz um branco desse, a mulher se apaixonou. Um branco com dourado, fica maravilhoso. Eu, a sugestão de venda. Tem gente que pergunta preço. Eu vendo a 65 esse modelinho. Eu acho ele um pouquinho trabalhoso, né? Aí, na cidade de vocês, vocês veem quanto vocês querem vender. E aí, a gente vai colocando os miolinhos. Se a nossa linha acabar, a gente faz emenda, que nem eu ensinei vocês. Eu deixei no izinho no card, né? A gente faz aquela emenda. Ó, a minha tá acabando de novo aqui, ó. Vai ter que fazer outra emenda. E aí, eu vou indo colocando os miolinhos em todo ele. Depois, faço o outro lado, também coloco. Coloco os miolinhos no meio e estará pronto o nosso chinelinho. Eu vou explicar pra vocês agora, no fim do vídeo, por que que aqui eu costuro só as beiradas e não o meio, que nem eu costurei aqui o meinho das pérolas, tá? Por quê? Eu já fiz costurando o meio. O que que acontece quando a gente costura essas pérolas do meio aqui na pirâmide aqui, ó? Ela fica muito apertada. E ela não faz isso aqui, ó. Deixa eu pegar o chinelo, só um pouquinho. Ó, no chinelo, ela levanta. Porque eu só fui costurada essa beirada. Se eu costurasse o meio aqui, ela também ia levantar, mas ela ia fazer mais esforço. Aí, com o tempo, vai arrebentar. E aí, vocês vão ter que fazer, arrumar o chinelo da cliente. Então, assim, ele vai ficar frouxinho aqui embaixo, ó. Vai ficar aberto ali, ó. Só vai ficar costurado nas pontas. E a pessoa pode andar sem problema nenhum, porque não vai mexer aqui, forçar aqui dentro. É por isso que aqui eu costuro só as da ponta, tá, gente? Porque eu já costurei do meio e já tive problema. E já costurei só as da ponta e não tive. Então, a gente vai agarrando experiência conforme vai passando os anos, né? Tá, gente? Se vocês gostaram, dá o seu like aí. Não esqueça, deixa o seu joinha pra mim. Agradeço a todos por chegar até aqui comigo. E um beijão e até o próximo vídeo. E um beijão e até o próximo vídeo.